I gotta stay high all the time to keep you off my mind Uh, 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 high Oi, gente! Voltei, gente! Mas que saudades que eu tava gravida pra vocês! E, gente, o vídeo de hoje é um torneio de maquiagem para vocês usarem em festa durante o dia. Mas se você quiser usar em festa durante a noite, você também usa, tá? E, gente, eu passei um tempo sumido aqui do canal porque aconteceu uns probleminhas aqui com o meu computador. Mas agora eu voltei na ativa, vou encher vocês de vídeo. E eu espero muito que vocês gostem dessa proposta de maquiagem, tá? Você pode adaptar com as cores de batom, colocar outros, vermelho, qualquer cor que você quiser. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Se você gostar do vídeo, você dá o seu gostei. Se inscreve aqui no meu canal, tá? Pra gente ficar sempre juntinhas. Se você quiser ficar mais do dinheiro de mim, você me segue lá na rede social, tá? Que eu tô 24 horas lá, principalmente no meu snap. E é isso, meus amores. Um super beijo! E fica agora com o tutorial! A gente vai usar o nosso corretivo como fixador de sombras e vai aplicar por toda a nossa pálpebra. Depois disso, a gente vai pegar uma sombra marrom. Essa aí é uma cor de café com leite. E vai passar no nosso cantinho do olho, fazendo um V, puxando pro côncavo. Agora, com um pincel pequeno de esfumar, a gente vai esfumando aí as bordas dessa sombra que a gente aplicou. Pega o pincel gordão de esfumar pra não deixar nada marcado aí e vai esfumando, amiga. Com o mesmo pincel que a gente aplicou a sombra marrom, a gente vai iluminar o nosso arco da sobrancelha com a sombra branca opaca. Aí a gente volta pra esfumar, porque a gente não quer ver nada marcado aí. Agora, com um pincel de língua de gato bem firme, a gente vai pegar essa sombra aí, que é um dourado, só que não tão amarelo. E vai aplicar no nosso cantinho interno do olho até o meio. Com esse segundo tom de dourado, que já é mais amarelado, a gente vai aplicar do meio, encontrando com o marrom. Agora volta com essa sombra marrom e com esse pincel pequeno de esfumar pra gente retocar esse côncavo. Nunca vou. Agora chegou a parte mais chatinha da maquiagem, que é o delinhador do gatinho e dessa vez vai ser um delinhado bem puxado. E aí 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 Vou voltar com esse corretivo e vou aplicar por toda a minha olheira. Eu não vou passar base, porque como a maquiagem é pro dia, pra mim um corretivo e um pó já resolve. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ele é um marrom puxado pro rosa, não sei, um rosa queimado, só sei que eu tô achando ele a cara da riqueza, tô amando muito ele. Legenda Adriana Zanotto